adaptações de anime e mangá para live action recentemente a gente teve o cowboy bebop né foi uma coisa meio triste e tem também muitas adaptações ótimas e a gente vai falar de todas essas nesse vídeo aqui então para começar né a carol tá aqui para dar sua opinião sobre nossas séries preferidas e odiadas e aí galera bom assim a gente teve um ano muito difícil né e a gente vai falar porque que foi o ano teve coisas boas teve coisas boas mas teve evangelium é verdade mas não não teve coisas muito boas mas também teve tiveram coisas muito complicadas para começar né coisas complicadas foi toda a hype do seriado cowboy bebop né com trailers que prometiam um cast legal e foi né o vídeo dos trapalhões eram trailers que enganaram a gente aquele teaser todo montadinho que saiu parecia que ia ser uma coisa maravilhosa que eu tava assim é que assim vamos vamos entrar num aspecto mas quando falam vamos fazer um live action de um anime eu já fico não vai dar certo já fica só que aí falar vamos fazer de cowboy bebop aí eu falei olha pode funcionar porque é um tema mais ocidentalizado os americanos vai pode ser que dê certo e já deu certo no firefly exatamente um cowboy bebop e aí eles pegam fazem abertura legal achei que não precisava ser tão forçado assim por aparecer o anime mais show e depois veio aquele teaser trailer todo montadinho eu falei nossa os caras acertaram acho que vai ser uma coisa muito legal muito diferente tô super hypada fiquei nessa né eu não tinha tanto comprado a ideia no começo depois eu fiquei nossa cem por cento raipada eu tava contando os dias pra sair fui assistir meu Deus do céu de cara no chão porque eu fiquei com vergonha alheia em vários momentos e eu me senti mal pelos atores na verdade por terem passando por aqui eu acho eles bons assim achei que tinham atores mal aproveitados mas me parece que os não sei é eles não não entenderam o que era o cowboy bebop que é basicamente não sobre a base da história do spike mas sobre as aventuras deles ali no dia a dia de não ter comida para de ter que comer um monte de cogumelo ter que uma série de coisas bizarras e eles serem assim aquela 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 equipe que não tem química mas tem química então é mais sobre isso e a história deles o passado ela ser uma coisa mais plano de fundo bem de fundo é mais tipo cicatrizes que eles levam com eles né não é algo é algo que faz parte da vida deles mas não é o foco da história né isso e na série eles mudaram isso eles deram muito foco porque aconteceu no passado e eu acho que tirou um pouco da magia até do mistério da coisa total porque daí focaram muito no vilão que é o o bichos na na moça que era misteriosa no anime que você só conhece ela nos últimos minutos do anime e por pouquíssimo tempo e ali ela tem super destaque então eu acho que se perdeu muito aí e eles não entenderam a premissa do Cowboy Bebop e diante disso eu já fiquei assim como é da Netflix né eu fiquei puxa eu acho que o do One Piece vai dar ruim o One Piece é o mais difícil né como é que é e talvez todo caricato talvez aí a gente se surpreenda porque o Cowboy Bebop ele tem esse aspecto mais mais melancólico mais sério assim que um pouco mais pé no chão então eles foram para um lado muito sério porque uma coisa assim ou você abraça a galhofa que essa é aquela coisa meio Scott Pilgrim ou você vai para o lado sério assim mas não fica no modo cosplay né fica uma coisa vou criar um universo aqui que se encaixa numa realidade nossa sabe uma coisa assim e então eu sinto que eles ficaram em cima do muro ali com o Cowboy Bebop e o One Piece para mim eles têm que abraçar a galhofa tem que ser Scott Pilgrim total sabe super colorido Speed Racer total eu acho que ele tem que seguir algo que me lembra o que pode ser o One Piece são os filmes do Asterix que com atores reais só que é super colorido tem todas aquelas galhofas de piada visual né que é de desenho animado eu acho que funcionaria bem no One Piece é então vamos ver né Netflix assim eu já não coloco mais mais fichinha não tá vai ter do Yu Yu Hakusho também é só que o Yu Yu Hakusho é feito pela galera galera que fez o Alice em Borderland e é super bom e são japoneses fazendo live action de anime né que tem muitos que funcionam sim a gente vai falar deles depois é não mas é por exemplo um que não funcionou de novo e da Netflix de novo é o Death Note nossa é um vídeo é muito ruim e só que existe o live action japonês mais de um inclusive do Death Note e que eles são extremamente fiel ao anime e mangá e funcionam super bem assim não é meu Deus que coisa incrível que eu estou assistindo mas não não ofende agora o da Netflix dá uma vergonhinha né é outro que deu vergonha realmente eu lembrei agora do famigerado Dragon Ball Evolution não esse daí acho que é o pior de todos facilmente é o primeiro né é esse aí eu assim não tem quando algum filme chegar no patamar de é pior que Dragon Ball Evolution é mais fácil deletar não sabe tira a existência do filme porque Dragon Ball Evolution é complicado eu tenho uma listinha inclusive de filmes que eu vi no cinema que são piores que Dragon Ball Evolution não é possível é possível sim Dragon Ball Evolution é talvez a pior coisa que eu já assisti aqui olha você tá precisando de mais filme ruim eu não sei eu não quero precisar eu não preciso não provavelmente não a não ser que você seja masoquista né é então não eu já sofri bastante com os todos os episódios do Cabo e Bop eu assisti tudo mas pelo menos tem muitos filmes bons né como você falou até os Death Note japonês né agora já pulando né para as produções japonesas em que eu gosto muito que é a um filme recente é o Blade of the Immortal né dirigido pelo Takeshi Miki que é conhecido pelo It the Kid ele fez a adaptação do Phoenix Wright também para filme e eu achei aquele filme fantástico claro ele é corrido porque ele conta a história do mangá inteiro e é meu mangá preferido mas ele tá com bem aquela cara do mangá é é ultra violento os personagens são bizarríssimos ele ele pega a essência do personagem e daquele mundo e consegue transcrever muito bem para um filme de samurai com cenas de ações muito boas né e com uma ambientação incrível assim e muito 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 sangue é que eu acho que os japoneses eles manjam fazer do conteúdo que eles produzem sabe eles eu sinto que os americanos perdem muito no rolê eu acho que eles tentam dar eles tentam tirar a alma do mangá daquilo é eu não sei definir exatamente o que é mas aquilo que você olha assim você pensa nossa que cara de anime esse filme né é porém já tiveram coisas que eles acertaram Alice a Lita nossa a Lita é muito bom é muito bom eu eu achei que esse extremamente isso é uma bomba gigantesca sim porque tinha acabado sair gostando de Shell que foi uma bomba gigantesca é ruim outro ruim é outro ruim inclusive quando a gente foi no cinema já deu prenúncio de erro de seu filme ruim porque teve um tiroteio aquele dia quando a gente tava na fila para comprar a ingresso é verdade daí eu pensando nossa caiu alguma coisa lá embaixo tinha um baleado segurança para roubar uma loja de joias então tem gostos de deixar vai para a lista do ruim mas bom a Lita que eu achei que que sinceramente quando saiu o primeiro trailer eu falei nossa tipo o olhão dela aquela coisa eu falei ai não que eles estão fazendo fazer o trailer era super esquisito parecia tipo a a zona do Ancani velho né eu falei meu deus o que eles que que vai sair disso e fui assistir e falei caramba é bom maravilhoso mesmo e eu li o todo mangá antes de de assistir e falei nossa não mudaria nada e ainda continuando no coisas que os americanos fizeram bom Speed Racer nossa maravilhoso das irmãs Wachowski isso eu eu adorei e aí é isso o One Piece Netflix se baseia no Speed Racer assista Speed Racer é um deleite visual aquele filme né me deu dor de cabeça mas é maravilhoso principalmente no cinema eu vi no cinema também mas é muito bom eu gosto muito outro que é muito que eu tô super certo tá na Netflix eu que eu já mencionei que o Alice em Borderland ele é baseado no mangá e a série ficou ótima eu não mudaria nada me divertir tão super ansiosa para a segunda temporada para dar uma e eu acho que eu acho que é uma coisa que é uma coisa que é uma coisa mais obscura assim é não fez tanto sucesso quanto o Round 6 por exemplo que o mundo inteiro conhece a série mais assistida da vida na Netflix ele tem uma premissa muito parecida mas é completamente diferente ele também é sobre sobrevivência e é isso aí e não é um jogo difícil ou fáceis e né enfim só que ele vai depois uma coisa muito fantasiosa e é muito legal é é 100% japonês e é a mesma galera que tá produzido o live-action do Yu Yu Ok Show então Então, já que eu gostei muito do Alice, eu tô com muita expectativa já pelo Yu Yu. E continuando com os live-actions japoneses, tem Kiyuchi Hany, dirigido pelo Hyadekiano, que é a grande mente por trás do Evangelion, que é um filme incrível. Ele pegou a mesma vibe da série da própria Gainax, do Kiyuchi Hany, e colocou no live-action. E ficou com uma super cara de tokusatsu, com um monte de galho-fadas, aquela cena de ação super brega, mas super legal. O Hyadekiano sempre sabe o que faz. Ele sabe mesmo, ele é maravilhoso. E outro japonês que eu gosto... Veja que a lista de coisas boas tá, por enquanto, maior que a de coisas ruins, que a gente não mencionou muito os ruins. Porque mesmo os japoneses, tem uns que são meio duvidosos. Ah, tem um que é bem ruim, por exemplo, o Attack on Titan, é horroroso. Aí tem o do Bleach, tem o do Fullmetal Alchemist. Assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, não é super ofensivo. Porém, o Attack on Titan é realmente complicado. Mas um bom japonês, que funcionou super e super recente, ele foi dividido em vários filmes, é o Samurai X, do Ronin Kinshin. Que tiveram cinco filmes, sendo quatro, com a história ali do anime e dos filmes que saíram depois. E o quinto, que é dos OVAs, da primeira parte dos OVAs. E eu amei muito, eu assisti tudo em sequência, foi incrível. Eu gosto da ceninha de luta, que tem gente que não gosta, acha muito exagerado. Mas eu acho que, se eles estão tentando transmitir aquela linguagem do anime, que é exagerado, que é caricato pra caramba, tá tudo bem. E eu acho que eles caracterizaram muito bem os personagens na versão live action. Eles não estão extremamente caricatos, mas eles parecem muitos personagens, como você lembra do anime e do mangá. Sim, eu gostei muito, sou fã, não mudaria nada também. Então, muito obrigado, Carol, por participar desse Pate-Pap e até o próximo vídeo. Diga tchau, rei chiquita. Tchau, rei chiquita. E beijo no canto. Sem problema.